Oi gente, tudo bom com vocês? Tanto tempo que eu não faço vlog do dia, né? Hoje eu vim aqui fazer um vlog do dia porque, vocês sabem, eu deixei alguns vídeos aí gravados na semana passada porque a Cris viajou e... Ah, essa luz tá horrível aqui. E eu tô sozinha, assim, aqui na loja eu e Max, né? Max agora não tá aqui mas eu e Max estamos ficando sozinhos aqui na loja até terça-feira. Então não tá dando, assim, pra parar e fazer vídeo em casa. Eu tô cheia de vídeo, assim, cheia de novidades querendo fazer pra vocês. Vlog também acabei não fazendo porque eu não saí, né? Só fiquei aqui dentro da loja. Tem uma super novidade aí pra contar pra vocês. É... Mas depois eu falo. Bom, gente, muita gente me perguntou sobre o que eu achei do cara lá que assaltou o outro lá em São Paulo. O que eu achei da polícia ter atirado nele. Olha, vocês às vezes me vêem nos vídeos, né? Muito boazinha, muito boazinha, muito boazinha. Mas eu tenho um lado ruim. Eu achei bem feito. Eu achei que se a polícia fizesse mais isso, eles iam pensar dez vezes antes de roubar. Porque, gente, ele tava com uma arma na cara da pessoa. Ele poderia ter atirado. Então, se o policial não tivesse interferido ali, ele ia o que? Levar a moto do cara embora. Um cara que trabalha. Sabe? Vocês têm ideia o quanto a gente tem que trabalhar pra comprar alguma coisa? Tem, né? Porque vocês também trabalham. Então, puta que pariu, gente. Você trabalha o mês todo. Compra lá uma moto na maior dificuldade, sabe? Faz as coisas com a maior dificuldade. Que a gente sabe que no Brasil as coisas são difíceis. Aqui também, né? E vem um filho de uma puta, põe uma arma na sua cara, no seu rosto, e pega sua moto e fica nisso aí. Não! O cara mereceu. E depois o cara tava lá no chão. Ai, senhor, desculpa. Desculpa o caralho! Ele devia ter terminado o serviço. Porque bandido bom pra mim é bandido morto. Gente, vocês já foram assaltados? Se já tiveram alguém da sua família assaltado, dá uma impotência tão grande. Eu já fui assaltada com meu ex-marido de ter uma arma na cabeça da gente. dele, no caso, né? E só não mataram ele porque a bala mascou. Porque eu cheguei a ouvir o barulho e fechar o olho, sabe? Então, assim, meus filhos foram assaltados no restaurante, porque assaltaram o restaurante, meus filhos dentro, e prenderam duas crianças dentro do banheiro, fazendo um maior terror psicológico. Então, vocês acham realmente que aquele cara não mereceu aquelas balas que ele levou, não? Eu acho que ele mereceu sim. E ainda levou pouco. Ainda levou pouco. Porque o que ele fez, a luz do dia ali, enfiar uma arma na cara de alguém, tá muito errado, gente. As coisas estão erradas. Eu sei que o Brasil tem muita coisa errada, mas, assim, esse negócio de violência tá virando um problema sério. Você não pode mais ter nada no Brasil. Você não pode ter um relógio, você não pode ter um celular, você não pode ter um tênis. E você ainda tem que ter dinheiro na carteira, porque se te assaltarem, se você não tiver dinheiro pra eles levarem, você corrige de ser morto. Então, putz, grila, que lugar é esse? Que país é esse? Aqui fora tem assalto? Tem, gente, tem. Mas em muito menos proporção. Sabe por quê? Porque aqui eles pensam duas vezes antes de roubar, porque eles sabem que o buraco é mais embaixo. Porra, aí a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta. Assim, não dá, né? É neguinho lá, o dia desse eu tava lendo, ah, que o cara foi, estuprou a menina, não sei o quê. Ah, que ele já foi preso três vezes. Porra, se ele foi preso três vezes por estupro, ele tá fazendo o quê? No meio da rua ainda. Pra que soltaram a desgraça dessa? Entendeu? Então, assim, eu acho que, não sei, eu sei que não é um problema, assim, fácil de resolver, mas tá muito difícil, gente, tá muito difícil. Cada dia que a gente abre os jornais, é mais e mais e mais e mais coisa ruim que eu já falei que eu já nem leio jornal mais, entendeu? Eu fiquei um tempo aí sem ler, porque eu acho que você lê essas coisas ruins, você traz energia ruim pra sua vida, você acaba sendo afetado por isso. Então, essa é a minha opinião, gente. Eu sei que às vezes tem gente que não vai concordar comigo, mas, como eu falei pra vocês, antes de chorar a mãe dele, do que chorar eu com o filho meu lá morto. Então, eu acho, assim, bandido bom pra mim é na cadeia ou morto mesmo, porque essa praga devia ser exterminada da terra pra mim. Um beijo, fiquem com Deus, prometo que semana que vem vai ter vídeo novo aí pra vocês, é... é... vou ter os vlogs aí, a gente volta com os vlogs semana que vem, tem umas novidades aí pra contar pra vocês, tá bom? Então, um super beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!